O nosso agrupamento tem 10 escolas e os professores bibliotecários dão igual apoio a todas as escolas. Levamos regularmente monitores connosco durante o seu horário sem aulas. Quer seja no horário de monitores, quer seja dias em que não tenham aulas, com a autorização dos encarregados de educação, e vão connosco fazer atividades. Experiências científicas, contar histórias, realizar filmes. Também nos acompanham a atividades fora do nosso agrupamento. O projeto dos tablets trouxe um grande desafio à escola. É um equipamento novo que chegou e que é preciso aprender como é que funciona. Os monitores, até prevê e légeo que têm de estar aqui permanentemente e de trabalhar com eles, dominam os programas, as aplicações e, portanto, são muitas vezes solicitados para acompanhar aulas em que são utilizados os iPads e dar apoio aos professores a nível da sala de aula. Legenda Adriana Zanotto